Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu acho que sim! É com grande satisfação que mais uma vez estamos aqui recebendo todos vocês para mais uma receita aqui no nosso canal, no Lebristô de Camarguê. Estamos trazendo hoje uma receita bem prática, bem facinha e gostosa que vocês vão adorar para o seu café da tarde, para o seu final de semana também. Tá bom? Então, pega aí os ingredientes com a Sofia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu acho que sim! É um grande prazer em recebê-los aqui no Lebristô de Camarguê. Bom, o chefe estava com saudade dos famosos bolos e hoje ele traz um delicioso bolo de fubá com coco. Mas antes de eu passar-lhes os ingredientes, quero fazer um desafio a vocês. Vocês têm 3 segundos para clicar aí no joinha, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Então, valendo! E aí, conseguiu? Se vocês conseguiram, deixem aí embaixo nos comentários a palavra bolo com coco, que eu irei deixar um coraçãozinho para vocês. Então vamos aos nossos ingredientes. Para fazer este bolo, chef usou 2 xícaras de chá de farinha de trigo 1 xícara de chá de leite de coco 2 xícaras de chá de açúcar 2 xícaras de chá de fubá 2 xícaras de chá de farinha de trigo 1 xícara de chá de óleo 2 xícaras de chá de fermento em pó 1 xícara de chá de coco ralado adocicado E, coco ralado adocicado para o enfeitar Pegaram todos os ingredientes? Não pegaram? Santa Maria Magdalena do Perpétuo Socorro de Portugal Comeram farofa de novo? Mas não tem problema não Aí na descrição do vídeo tem todos os ingredientes Então, até nosso próximo vídeo pessoal Um beijo aqui da Sofia E até lá Tchau pessoal E aí pessoal Pegou todos os ingredientes? Bom, como a Sofia fala Se não pegou Comeu farofa Aí embaixo Está todos os ingredientes Para vocês Estarem fazendo essa receita Que se trata de um delicioso Bolo de fubá com coco É uma receita bem facinha Então Vamos botar a mão em obras E vamos fazê-lo? Então Vamos comer Em primeiro lugar Aqui nessa vasilha Eu vou estar Juntando O nosso fubá Que são as duas xícaras de chá de fubá Com a farinha de trigo Nós vamos misturar Bem Está vendo? Vamos pegar aqui Vamos dar uma misturadinha Para agregar um ao outro Tá? Por que isso? Para ficar mais fácil de bater depois No nosso liquidificador Tá bom? Então Olha aqui Já estou fazendo a mistura Para estar agregando Tanto a farinha Então agora aqui no liquidificador Nós vamos colocar o que? Os nossos líquidos O leite Tá? Uma xícara de leite Ó Uma xícara bem cheia de leite Leite de coco O leite de coco Uma garrafinha Dá a medida exatinha De uma xícara de chá Tá? Aí Uma garrafinha de leite Coco Vamos colocar aqui O óleo E outros dois ovos E o açúcar Tá? E vamos bater isso daqui Bem Batido Na parte De alta Tá bom? Tá bom? Aí Deu uma batida agora E agora E agora nós vamos ligar novamente O liquidificador E vamos A juntar Aqui dentro Aqui né Junto com O que nós estamos batendo aqui Vamos juntar O pouco ralado E vamos Agregando Lentamente A farinha Com o fubá E por último Vamos juntar O nosso fermento Tá bom? E aqui Já deixei preparado A forma já está untada Com margarina E polvilhada Com O Um pouco de fubá Tá bom? Então vamos lá Então vamos ligar aqui novamente Tchau 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 De vez em quando Ela vai ficar Como ela vai ficando grossa Vocês podem ir ajudando Viu? Com a espátula Vai ajudando Ó Vamos colocando aqui Eu vou colocar mais um pouco De farinha Com o fubá Vou dar uma misturada aqui Pra poder ajudar Logicamente A ele bater Porque vai ficar uma massa Mais pesada Então precisa pra ajudar O liquidificador Senão você vai Se você deixar Ele não vai conseguir bater E arrisca até De você poder queimar O motor Do seu liquidificador Então Vai A gente vai Misturando aqui Com a espátula Eu tô usando aqui Um pão duro Né? Pra fazer isso Vamos batendo Vamos batendo De varalho Se você vai chamar Desligo Vamos pôr mais O restinho Da farinha Com o fubá Vamos pôr o restante E vamos juntando Aqui foi colocado Só meia xícara De coco ralado Viu pessoal? Então coloquei aqui Só meia xícara De coco ralado Então vamos misturando Misturando a massa Para ficar uma massa Pesada Para ficar meia pesada E por último Nós vamos juntar O nosso Fermento Essa massa Também poderia ser Batida Numa batedeira Tá? Não há problema Não Só que vocês Bateriam Primeiro a partir Líquida Do açúcar E o restante Você bate Primeiro Aqui no liquidificador Depois você leva Para lá Junto com a farinha Então vamos lá Mais uma mexida Boa Uma massa Para misturar bem Deixa eu pôr essas coisas aqui Já vamos pegar a forma Nós vamos pegar a minha Vou pegar a forma E nós vamos utilizar Tá? Tirar aqui Para esvazer um pouquinho A mesa Porque a minha mesa é pequena Então vamos pegar a forma nossa aqui Olha Batendo ainda Agora estou batendo com a mão Tá? Um pouco com a mão E vamos dar mais uma ligada Aqui Pronto E agora Nós vamos passar Para a forma Vamos tirar daqui Tirar daqui Do copo Do corpo Com o liquidificador E vamos aqui Vamos pôr Na nossa forma Já está untada Não precisa bater a massa Para ficar airado Para tirar ar Que ela não forma ar Viu? Essa massa aqui Ela não forma ar Então vamos pôr bem aqui Olha Nosso liquidificador E daqui Nós vamos levar Para o nosso forno Por 40 minutos Tá? Então O forno vai ser pré-aquecido E daí nós vamos deixar Por 40 minutos Assim que eu levar Para o forno Daí nós estaremos Voltando Quando ele ficar pronto Para a gente desenformar E vamos ver O nosso bolinho Como é que ficou Né? O restinho do coco ralado É por último E vai ser usado Em cima Somente para enfeitar Tá bom? Pronto Já dei uma boa limpada Aqui O liquidificador Com duro Bater um pouquinho Da massa aqui Aí Escorreu bem a massa Já tiramos bem ela Prontinho É uma massa bem simples Tá? Vai dar uma sacudinha Para dar uma boa ajeitadinha Olha aí pessoal Tá aqui ó Ó o bolo nosso Como é que ficou Olha que bonito que fica Tá? E bem fofinho Ainda ele tá meio morninho Ainda não dá para me cortar ele Para vocês verem Mas vamos tentar né? Fazer Essa experiência né? De nós podermos cortar ele Para vocês poderem ver também Como é que ele ficou por dentro Olha que delícia Pessoal Que delicioso hein? Esse é o nosso bolo E nossa receita de hoje Então deixa eu pegar uma faca Aqui Dá uma facinha aqui Tem uma facinha aqui Pronto Vamos cortar o nosso bolinho Pra ver como que ele ficou Por dentro Que fofura né? Olha só aqui pessoal Ó Ele tá saindo fumacinha ó Tá? Então eu vou deixar agora ele esfriado um pouquinho Pra nós experimentar Não é porque Pra gente comer Mas porque assim Desse jeito quente Não é gostoso O bolo é gostoso É que quando tá louco Já frio Tudo gostoso né? Então tá aí mais uma receita Pra vocês Pra vocês Tarem fazer Para o seu café da tarde Pra fazer Para um final de semana Tá bom pessoal? E quero então Mais uma vez Agradecer a todos vocês Deixa aí ó Seu like aí Se você não é inscrito Aí embaixo Nesse cantinho aí Do lado Do nosso lado aí Bem baixinho aí Tem o chapéuzinho do chefe aí Só clicar nele Se inscrever Deixe seus comentários Compartilhe nossos vídeos Não esqueça de acionar o sininho Tá? Pra tá recebendo as notificações E ajudar também Aqui o nosso canal Cada vez mais A estar crescendo Tá bom? Então Obrigado pessoal Mais uma vez Um ótimo final de semana Pra vocês todos Uma semana maravilhosa Que vem vindo aí pela frente Tá? Logicamente Todos com segurança Dentro de sua casa Respeitando Os que estão trabalhando Também Usando todo O papel trecho Para segurança Sua Tratado Sua saúde Que nós Não conseguimos Facilitar Tá bom? Então Um beijão aqui Do chefe Obrigado pessoal E até o nosso próximo vídeo Tchau pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto